Olá gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre cabelos noivos aqui do meu canal Luciana Della Vega, aqui eu sou a Idio. Antes de iniciar o vídeo eu já peço para vocês que me sigam no Instagram que é arroba luvegalu e também confiram a inscrição e se o sininho está ativado corretamente, se disser que essa opção não existe para o meu canal é bug do Youtube, retire a inscrição e faz de novo que daí dá para ativar o sininho tranquilamente e se tu não és inscrito, se inscreve que sempre tem vídeos sobre cabelos loiros, cabelos em outras tonalidades, recuperar cabelo, química de cabelo pintando cabelo, além de vídeos sobre celebridades, mistérios e resenhas de filmes, está diversificado aqui o canal há muito tempo que eu não pesquisava tons de cabelo loiro, tons de loiro e sim, é o que eu gosto de fazer no Pinterest, é pesquisar cabelos, tons de cabelo, cortes de cabelo, penteados, adoro é o que eu faço ali no Pinterest, fico ali um tempão me divertindo Pinterest para mim é isso, já para minha irmã é decoração, do it yourself, cada um tem um gosto ali no Pinterest o que vocês gostam de pesquisar lá? Deixem aqui nos comentários o que eu gostaria de saber voltando ao assunto, já há muito tempo que eu não fazia esse tipo de pesquisa lá mas depois dessa última coloração que eu fiz, eu fiz as pazes com o tom loiro eu me reapaixonei, voltei a ficar gamada em cabelo loiro novamente esse tom de loiro que eu estou agora, não é esse último vídeo de pintando cabelo que está no canal atualmente, o último vídeo de pintando cabelo que eu postei é o da Colestom 121 que eu vou deixar linkado aqui no card, caso tu ainda não tenhas visto depois dessa coloração, eu já fiz uma nova coloração, estou editando o vídeo e em breve vai estar aqui no canal desta nova coloração surgiu aí as pazes com o cabelo loiro novamente eu estou muito feliz e pretendo manter aí essa numeração porque gente, eu estou gostando muito desse tom de cabelo, muito mesmo e aí eu voltei a pesquisar cabelos loiros no Pinterest e é o que eu vou mostrar para vocês agora eu não vou mostrar todos os tons de loiro posso até fazer um vídeo assim mais adiante é só vocês deixarem bastante like aqui nesse vídeo que eu vou entender que vocês gostariam de um vídeo desse tipo neste vídeo agora, eu vou mostrar para vocês o tom ou tons de loiro que eu estou gamada no momento, que eu estou apaixonada, que eu estou achando tudo de bom e que eu pretendo deixar o meu cabelo nessa altura de loiro, nesse tom de loiro que eu mostrarei agora eu tenho um vídeo semelhante a esse, é onde eu falo sobre cabelos chocolate e eu vou deixar linkado aqui no card, caso tu queiras conferir então vamos lá o primeiro cabelo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui é um cabelo platinado eu quero cabelo platinado no momento? não, não quero, mas eu reconheço que é um cabelo bonito sei que muitas de vocês gostam então por isso eu deixei aqui no vídeo alguns tons de platinado que são bonitos eu gosto, acho bonito mas não é a minha intenção no momento eu sei que vocês gostam porque nesse vídeo da colestom eu recebi muitos comentários assim quando eu mostrei o resultado as pontas do meu cabelo elas são mais descoloridas do que essa parte aqui da raiz e comprimento então elas atingem um tom bem próximo do platinado então alguns comentários foram tem que descolorir a raiz tem que descolorir de novo aqui para ficar no tom das pontas gente, platinado é um tom muito bonito mas nem todo mundo quer ter o cabelo platinado eu já tive, gostei muito sei que é bonito se eu encontrar algumas fotos eu deixo aqui do meu tempo de platinada mas no momento não é o meu desejo e ter as pontas mais claras ela também não é o fim do mundo para mim eu consigo levar de boa mas então deixei aí para vocês um cabelo platinado mais um cabelo platinado para as apaixonadas de cabelo platinado de plantão gente, esse cabelo é muito lindo eu não estou na vibe do platinado no momento mas tem que reconhecer que esse cabelo é maravilhoso é um tom bonito tanto o tom quanto essas ondas eu adoro cabelo assim com ondas acho lindo, acho maravilhoso e eu achei que combinou muito com a moça da foto também mas não é o meu desejo no momento mas eu reconheço a beleza de um cabelo não é porque eu não queira fazer no meu cabelo no momento que eu vou dizer que não é bonito é bonito, gente sabe, eu não sou daquelas ai, não é do meu gosto tudo que não é do meu gosto é feio não, é bonito só não estou querendo no momento agora eu vou mostrar para vocês um cabelo que já é mais do meu agrado no momento que é um loiro que eu costumo falar assim né, a grosso modo assim de brincadeira é um loiro com cor né, que platinado é totalmente branco eu estou gostando de loiro com cor e é o caso desse loiro aí eu acho que ele está entre o 9 e o 10 e como ali a raiz é mais escura dá essa cor no cabelo porque as pontas realmente são bem claras eu acho que ele é mexado com luzes eu achei muito bonito, gente adoraria tanto o cabelo quanto o corte eu ando assim numa vibe também de pesquisar cabelo curto estou achando cabelo curto tudo de bom tudo de elegância socorro aqui esse cabelo gente, sou apaixonada nesse cabelo eu acho que ele está ali entre um 9 um 8 um 9 acho que aqui embaixo é 9 aqui é 8 e aqui por cima é 9 com algumas luzes ali mais para o 10 eu acho lindo tudo nesse cabelo o comprimento as ondas as cores e eu assim esse é o tipo de cabelo que eu amo que é esse cabelo mais escuro aqui embaixo e mais claro na parte de cima adoro, adoro acho perfeito, maravilhoso acho muito lindo agora esse cabelo aqui eu vou mostrar duas fotos do mesmo cabelo e eu sei que é meio polêmico mas eu gosto dessa coisa como eu disse do cabelo mais claro aqui em cima e mais abaixo na parte de baixo mais escuro tem uma grande diferença tem uma grande diferença ali o cabelo de baixo ele está num tom acho que nem é 8 não gente isso ainda é 8 isso ainda é um 7 está parecendo aquela mistura que eu fiz do 7,7 com 6,6,6 está bem parecido é um chocolate puxado por um tom vermelho um chocolate quente e na parte de cima é 9 9 tranquilamente não é um loiro claro e eu adoro como eu disse essa coisa do cabelo mais em cima claro mais embaixo escuro e esse corte eu adoro cabelo assim com camadas tudo nesse cabelo me agrada gente muito, muito, muito as camadas a diferença nas cores e aqui por último o cabelo também que me agrada muito na cor que eu acredito que seja um 9 é um tom 9 e também o corte como eu disse eu adoro cabelo assim nessas camadas é o corte que eu curto é o corte que eu adoro e é na cor que eu estou gostando muito no momento eu acho que meu cabelo está um pouco mais claro então esse aqui é um 9 então meu cabelo está um 10 quase 12 e esse é o tom que eu estou amando no momento então se eu conseguir manter esse tom e manter um corte que o meu corte é bem parecido com esse mas eu acho que falta um pouquinho mais de camadas talvez gente é só ele crescer mais um pouco que eu meto a tesoura e faço mais camadas é o que eu estou adorando no momento é esse e esse outro aqui que eu não sei se é aqui ou aqui os dois aqui são os meus cabelos loiros tanto no no corte quanto na cor adoro é o que é o que eu estou apaixonada no momento e no momento eu me vejo buscando esse tipo de cabelo reforçando depois dessa última coloração eu fiz as fases com o tom de loiro e se eu conseguir manter o meu cabelo nesse tom aqui ó ah gente daí daí eu sossego a periquita mesmo daí eu não mudo de cor eu não não mudo de corte só vou fazer mais camadas pra conseguir um corte assim todo cheio das camadas outra coisa eu pretendo deixar essa parte aqui de baixo mais escura como nesses cabelos aí que eu mostrei pra vocês mas olha só como a minha raiz abre só com tintura então eu acho que na parte de trás eu vou deixar só com tintura e aqui na parte de cima eu vou ter que recorrer a descoloração com uma frequência um pouco maior pra chegar perto desses cabelos aí que são os meus queridinhos no momento antes de encerrar esse vídeo eu só queria deixar aqui uma coisa mais clara vocês me acompanham e vocês sabem de tudo que eu faço no cabelo mas também tem aquelas pessoas que assistem só os meus vídeos de mudando a cor do cabelo então pra essas pessoas pode ficar a impressão de que eu faço muitas químicas seguidas mas não é assim em dezembro do ano passado dezembro de 2019 eu fiz uma descoloração global depois de ficar um ano sem descolorir o cabelo eu já fazia um ano que eu não descoloria o cabelo então eu fiz aquela descoloração global ficou muito bonito curti bastante e depois eu parei com a descoloração de novo e fiquei retocando o meu cabelo apenas com tintura e eu retocava um mês sim um mês não às vezes um mês sim dois meses não até que eu fiz essa nova descoloração que não foi global e eu descolori depois de sete meses da última descoloração então meu cabelo vinha numa folga de químicas até esse momento aqui só pra deixar esse ponto claro pra vocês não terem uma impressão assim de que é muita química é química claro eu faço química eu retoco a raiz com tintura tal mas eu sei até onde o meu cabelo aguenta sete meses sem descolorir tingindo a raiz mês sim mês não gente isso não é demais isso aí o cabelo aguenta pelo amor de Deus tá muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui se tu assistiu o vídeo até aqui comente qual é o teu tom de loiro no momento qual é o teu tom de loiro preferido no momento e se tu não és loira loiro diz aí qual é a cor do teu cabelo atualmente e se essa é a cor que tu quer ou se tu tem planos para mudanças fiquem todos com Deus se mantenham saudáveis beijinhos e até o próximo vídeo e aí e aí